e pode entrar pode jogar aí para vocês pegarem de lado da vocês pegarem ele de lado aqui tipo se um entrar meio pegar que o cachorro tem caixa d'água caixa d'água tem então caixa d'água vai dar o já tá de deserto virar nossa base virar nossa base dois vi dois vi dois nossa base é dois aí é caixa d'água aqui da direita estiluto é que tal mate-se o outro aqui eu tô com a mira para três estruturas a base não tá vindo ninguém não é os caras vai vir pelo meio avançando avançando né e o que só é aqui você sabe aqui você abre um direito a direita no plano da direita o que tem um é o método que tem o método que tem o método que tem o método que tem o cara que tava na base deles eles não tem o peito ataque é o saúde é o último tiro 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 só falta o na base no soco a escasse é pra janela fora bora 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 Mano, pulou meio, pulou meio, dei capo um tiro. Carai, tem dois meio, tem dois meio. Dois aqui, dois esquifes. Dois cujo, dois cujo. Dois cujo. Dei na casa, dei na casa. Dei capo um dois, não vai ser meado. Dei um, é o outro. Calma. Tem um em mim aqui, tem um em mim aqui. Deitei. Aqui, entra na casa. Aqui, avançou dois aqui, avançou dois aqui, avançou dois aqui, dois estudo. Comigo aqui. Marquei um ai, marquei um na direita. Tem mais um. No meio da base, no meio da base. Calma, relaxa, relaxa. Base é onde, base é onde? Deu B, deu B base aqui. Cadê os outros, calma? No copo do Jaya, no copo do Jaya. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu vou... Ah, não vi sua vida já. Dei aqui o porra. Era só ter parado a mira. Tá no gel verde da esquerda tio. Comigo aí. Pfff, muito gel. Cadê ele? Tá aí no gel verde. Gel verde? Só dá para sair na tua direita, só dá para sair na tua direita Estrela. Tá aí. Double kill. E vai. Mano que for passar a base na minha aqui, eu não, para na minha aqui. Não, não, não. Tem uma base na casa dele, tem um casal velho. Um casal velho, um casal velho d´d gå. Tem um casal velho. Tem um casal velho d´d aqui. Ninguém. Marquei. Detéi um. Detéi um. Detéi um aí. Detéi um aí. Detéi um aí, Esteluto. Calma. Vou finalizar e vou voltar. Tenta aqui já. Tô colando em tu. Tô colando em tu. Finalizei e voltei. Lá, vem comigo. Um tiro, um tiro ele. 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 Ah, tomei costa. Tomei costa. Ah, não sei. Tomei também. Esse da costa fudeu. Caralho, dei capa nele, viada. Só um atirando, viada. Só corre. Mas é ruim. Olha lá, é melhor. Ah, avançou meio. Deu bem, deu bem, deu bem. Vou finalizar. Finaliza, finaliza. Ah, tá tudo já. Estoura, estoura, estoura. De capa, de capa. Estoura, estoura, estoura. Estoura, estoura. Estoura, estou estoura. Deixei. Dei muito peito em um que salvou. Dei muito peito em um bom. Dei tem outro, dei tem outro. Dei tem outro, dei tem outro. É isso, pô. Falei. Eles são obrigados a avançar. Eu tô aqui já, tá dando aqui já comigo. É o Hudson, é o Hudson. Tá aqui, tá aqui. Marca aqui, ó. Marca aí. Entrega não, boa. Entrega não, entrega não. Entrega aí, tá na direita, viado. Eita, onde? No gel. Aí, ó. No gel branco. Caralho. Relaxa, relaxa. Finaliza não, relaxa. Tenho dois gel ainda. Tô em cima e eu aqui na esquerda. Passando por baixo aí. Dois, três. Deitei um. Meio, meio, meio. Deitei um, deitei um. Estoura, Gaia. Deitei dois. Vou finalizando, vou finalizando. Vem, já tô jogando aqui. Vem já nele. Vem comigo, vem comigo. Dei capo nele. Deitei ele. Vem capo nele não, mentira. Ultimo aqui comigo. Contigo, contigo. E cima ou embaixo. Embaixo. É, que é isso. Estoura, estoura no odd. Estoura no odd. Mano, um muito morto, muito morto, muito morto. Cai. Já. O show, o show costa, o show costa. Calma, calma. Deitei taco nele. Deitei. Deitou do morro? Show, joga aí vocês agora. Relaxa. Você deita ou eu tô no meds, viado? Mano, eu tô pilando tudo, véi. Que nojo, mano. Vai tomar no cu. Calma, tô rilando. Vou jogar pra tu. Passou, boa. Tô rilando um. Tô rilando um. Tô rilando um. Só tem um, foi. É só o Utsu. Vai clicar, clicou agora. Vai de maluco. Tem que virar de malucão. Já levantou, fez já o Utsu. E aí, ele... Ele... Vou botar um tira, mas... Deitei ele, deitei ele que tu me levanta. Relaxa, relaxa, vou te levantar. Ruxou. Vou rilando já. Vai ter que jogar. Me rushou também. Tá levantando. Vai ruxar aqui, vai ruxar aqui. Calma, na hora de ruxar eu passo a cá. Ó, vindo. Tá vindo dois. Jogou pro meio, jogou meio. Descosta, você luta. Jogou pro descosta. Utsu recuou aqui. Taquei o Utsu. Tá vindo pra cá, voltou. Parou a mira aí. Só no pé, só dei no pé. Tá vindo aqui, dois, dois aqui. Pode dar o Jair, mano. Passou aqui. Vou deitar um. Deitei um. Ah, o cara virou me dando capo. Tá aí. Tá me rushando agora. Deitei outro. Vai pular aqui, ó. Posso ter muito. Deitei. Cadê o Jair? Matou o Jair. Matou o Jair. Matou o Jair. Matou o Jair. Que mira ruim, vai se fuder. Matei na Utsu. Meu Deus, mano. Que mira nojento, velho. Em cima tem. O Jair sabe aqui. Aí tem o Jair. Deitei outro. Deitei um. Decapa aí, mataram. Decapa no Mats. Tomei o Sats. O Mats tá um tiro. Decapa nele, marcado. Tá um tiro, viado. Tô preso. Lantar, Lantar. Não healou, não healou. Não healou ele. Só vai. Deve ter ele logo agora. Deitei. Não tem ele. Só um aqui. Levantou. Decapa, um tiro. Vou no soco. Sats. Deitei. Aqui comigo, aqui comigo. O último. Ixi, fudeu, hein. Vai ter que quebrar. Vai não, o último. Vai pra cima. Caralho, que macho. Eu fiquei gostosinho, meu Deus do céu. Tô muito bom. Tchau, tchau.